Ok, esqueci-me de dizer que estamos a 2.500 metros de altitude e continuamos com o Inspiration Point e isto é a vista de 190 graus, do Inspiration Point e pronto, e já se nota que fazer caminhadas aqui, não sei se nota a diferença do ar, o ar mais rarfeito. E pronto, Bruno, ok? Bye bye!